No próximo sábado agora, dia 28 de agosto, Barbacena, gente, começa a imunizar a população de 18 anos contra a Covid-19. Durante essa semana, a Secretaria de Saúde vacina as pessoas com 20 e 19 anos. E a Prefeitura informou que vai realizar repescagens por meio de chamamento de grupos pra pessoas que, por algum motivo, não se vacinaram. Mas ainda não tem uma data definida, né, pra quando essa ação vai começar. Então é muito preciso que todo mundo fique atento ali aos comunicados da Prefeitura de Barbacena. O Executivo informou ainda que, por enquanto, não existe uma previsão para a vacinação dos adolescentes. Os municípios de além Paraíba e Carangola já atingiram também o público de 18 anos ou mais com a vacinação. É bom, né, pelo menos na primeira dose a gente percebendo ali que as cidades estão avançando nos públicos. Várias cidades ali já conseguiram imunizar com pelo menos uma dose a população com mais de 18 anos. Além da reportagem, a gente falou aqui de mais duas, além Paraíba e Carangola. Barbacena tá quase chegando lá e a gente torce pra que todas as cidades, né, avancem para essa situação.